Música E a segunda semana, Ministro da Agricultura, Pecuária, Pesca e Floresta, Marcos da Cruz, Rony é secretário Estado na Entolo, a Routama Serviço e Ministério, na Bessimo Direita, o Ministro da Agricultura e Pesca, Cessante, Pedro dos Reis, e a Salão Ministério da Agricultura, Comoro Dili. Ministro Cessante, Pedro dos Reis Ateten, se for apoio na Fatimba Ministro Fong, onde programa rodilor e desenvolvimento da agricultura Sira. e a Salão Ministro da Agricultura, Cessante, e a Salão Ministro da Agricultura, mas na Fatimba contribuiu a Salão Ministro, a Salão Ministro, a Salão Ministro da Agricultura, e a Salão Ministro da Agricultura, Cessante, E a Salão Ministro da Agricultura, e a Salão Ministro da Agricultura, a Salão Ministro da Agricultura, e a Salão Ministro da Agricultura, Cessante, e a Salão Ministro da Agricultura, e a Salão Ministro da Agricultura, Cessante, e a Salão Ministro da Agricultura, A gente tem que aumentar a produção, tem que aumentar, café, plantas industriais, precisa aumentar, a gente precisa de infraestrutura básica, o que a gente tem na irrigação, partes barras e raízes, também precisa de gestão, para a gente aumentar a produção. E nós, a gente tem que fazer a gente, a gente tem que fazer levantamento, dados, irrigação, cirajouto e timorlaram tomas, depois a construção fazenda, incluímos, precisa de área, barragem, guardo, o ensame, a gente tem que captar, tudo bem, para depois a gente tem que usar o tempo bailouro, não mais escudo, precisa aumentar a produção da agricultura. E a área pecuária, então, a gente tem que aumentar o número caral, o número animal. Ministro Sesante, Pedro dos Reis, entrega relatório de serviço durante o mandato do governo anterior para o ministro Fong. Entretanto, secretário-estado Naintolo Macanesan, secretário-estado das Pescas, Domingos da Costa dos Santos, secretário-estado da Pecuária, José Vieira de Araújo, no secretário-estado das Florestas, Fernandinho Vieira. Equipa Cobertura, Jemen.